É isso aí, minha gente, estamos dando uma volta aqui na vida da praia, eu e o menininho. Vamos até ali na Pajussara, já está de tarde. Estou conhecendo aqui a Praia de Maceió. Aqui está poluído, não presta para nada, nem a limpar, limpar mais, eu não sei como é que polui uma praia desse jeito, ali na frente já é para a Pajussara, parece. Ai meu Deus, eita, é isso. Maceió, amiga, para lá da Pajussara, não presta não, fica aqui, olha. Tem até uma academia aí, olha, abrindo, né? Rapaz, só presta e poluído, não pode ser uma coisa, não é brincadeira não. Você está bem apanhado, né? Parece que a sua porta, olha, parece que ali é para a Pajussara. Olha, se prende. Eita, Maceió. Maceió, a Targuinha. É bonito, viu? É bonito de verdade. Eu acho que aqui dá para a pessoa vir e fazer uma caminhadazinha. Aqui é bom para fazer caminhada. Deixa eu deixar o carro estacionado aí. Alguém quer dar um mergulho aí, né? É. Deixa o carro estacionado aí. Ali é o porto de Maceió. Amém. Calçadão de Maceió, calçadão da praia. Escoquido de 200 anos. É mesmo, hein? Tem vários prédios. Tem vários prédios, tem vários prédios aqui abandonados. Tem muita coisa velha aí. Toda cidade grande tem esses prédios abandonados. Tem vários prédios, tem vários prédios, tem vários prédios aqui. Tem vários prédios aqui. Voltinha na orla do Maceió. Eu não sei se aqui já é Pajussara ou... Acho que é o Salgadinho, né? Ela vai assim, ela não vai acompanhar a praia É Não, aqui não é a praia É a praia poluída aqui ainda Vem lixo aqui Aqui não é a praia poluída aqui Poluída a praia Aqui é a chegada de um rio aqui Aí é esbota É Se eu limpar esse rio, aí vai surgir de novo Não tem bicho na praia É, agora eu vou dizer, é um descaso É um descaso terrível, uma poluição de uma praia dessa Aí o rei torna a sua volta era onde? Lá na frente Lá na frente da sua vida Eu gostei daquela avenida da sua hora porque ele larguece Ele larguece Ele larguece Vamos entrar lá Vamos entrar lá pro outro lado, é? É Vamos entrar pra cá, vai Aí ela nem assusta É Mas aqui já é um reclamar Não vai retornar aqui ainda não Mas Tem que ser perto do porto Aqui o Paraná mesmo, sabe? Aqui o Paraná mesmo, sabe? Aqui parece que é Praia de Praia de bom aqui já Como é que é a avenida? A avenida vai deixar a praia ou vai? Eu li Vamos lá fazer uma prega de novo Polícia Federal Caio Polícia Federal Vai pegar a praia lá na frente de novo, né? Eu acho que sim Tá fechada com lá, ó Isso mesmo